Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá simples, todinho feito no liquidificador Tem farinha de trigo, aquele bolinho da vovó pra você tomar café, pra você fazer pra vender, pra você arrasar Agradando toda a sua família, é a nossa receita de hoje Então já separei todos os seus ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo Aqui no meu liquidificador eu vou começar colocando os ovos Uma caixa de creme de leite, vou colocar também leite, açúcar Vou colocar fubá, vou colocar o amido de milho E agora é só bater isso muito bem, aproximadamente 2 minutinhos no seu liquidificador Pra finalizar o nosso bolo, aqui mesmo no liquidificador eu vou colocar o meu fermento Mexer com uma colher e já tá pronta a nossa massa Vamos passar a nossa massa pra uma forma untada E eu untei a minha forma com óleo e fubá Mas fica aí ao seu critério, você pode untar com o que você quiser Com desmoldante, com farinha de trigo, sem nenhum problema E aí é só levar ao forno Forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos Ou até você espetar o palito e ele sair bem limpinho E pra você que quer mais receitas de bolos caseiros Bolos simples e fáceis de fazer Aqui no canal eu tenho uma playlist que já tá aí com mais de 100 vídeos Pra você fazer bolos caseiros Tanto pra sua casa, quanto pra você fazer pra vender Então eu vou deixar aqui na descrição o link dessa playlist Pra você assistir os vídeos Caso você tenha interesse em começar o negócio com bolos caseiros E agora eu vou te mostrar o resultado do bolo de fubá Como que fica sensacional Com você? 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 Que delícia de bolo! Espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou dessa receita, deixe um comentário pra mim aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa delícia de bolo. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo lá no próximo vídeo. Um grande beijo pra você. Tchau, tchau!